Música Nossos dons apresentamos Em memória do Cordeiro Revivemos os seus passos Somos povo caminheiro Eis que o novo nascimento Da humana criatura É sinal da Páscoa nova Nesta mesa já fulgura Música É feliz quem persevera Na justiça e na verdade Espalhando o bom perfume E o frescor da caridade Eis que o novo nascimento Da humana criatura É sinal da Páscoa nova Nesta mesa já fulgura Nossa terra Grande ventre É o lugar da esperança Somos todos cultivados No jardim da aliança Eis que o novo nascimento Da humana criatura É sinal da Páscoa nova Nesta mesa já fulgura Música Música